Meu caneco, o Sandega tá gravando o seu primeiro vídeo pro YouTube Fala galera, hoje eu vou mostrar a vida do Sandega Tudo que eu fiz aqui no modo sobrevivência Ele tá falando que fez tudo isso no modo sobrevivência Só que o que ele não tá contando pra ninguém aí no vídeo É que ele roubou tudo aqui da minha casa Ele pegou aqui do meu baú esse chato Então é claro que eu vou ter que trollar ele Ó galera, essa aqui é a minha piscina Tem uma boia aqui de pato, tem uma bola Tá quando eu queria jogar bola Aqui também eu fiz meio que um gol Pra quando eu quiser jogar com alguém em futebol É só eu e chutar a bola no gol Aqui é uma casa de noobzinho É uma casa de noobzinho porque um noob mora nela Ei, para de falar isso seu mané Ah, que raiva Agora ele vai ver O que o Sandega não sabe é que aqui na minha casa eu tenho uma passagem secreta Olha só cara E aqui dentro eu tenho isso Você deve tá se perguntando Xinguilau, que porcaria é essa e por que você esconde isso? Isso aqui é uma maquete da casa do Sandega Olha só, parece uma maquete de mentira, né? Mas não é não Ela é de verdade Tudo que eu faço aqui acontece lá na casa do Sandega Eu posso pegar e ficar fechando e abrindo a porta da casa dele Olha só Tô fechando e abrindo Que porcaria é essa? A porta ficou bugada, olha só Ó galera, eu acho que tem fantasma aqui na minha casa Eu tô filmando pra vocês Olha só cara, com isso eu posso trollar ele Eu vou aproveitar e quebrar esses blocos na frente da casa do Sandega Agora eu vou botar um pouco de lava aqui na frente Ah não, deu errado Veio aqui na minha casa Não, não, não Ai, 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 ai Eu me ferrei nessa Não, não, não Deixa eu tirar, deixa eu tirar Sai lava Pronto, pronto, pronto Dei um jeito Prontinho Consegui colocar lava ali Pichal PC Gamer de verdade Agora eu vou mostrar pra vocês o meu mundo O meu mundo sobrevivência Ai meu Deus, tinha lava aqui? Que como? Deve ter sido o manézão do Xinglau que veio aqui e colocou pra atrapalhar o meu vídeo Meu Deus do céu, ele caiu ali na lava Isso tá muito engraçado Se você quer ver todas as trollagens que eu vou fazer com o Sandega Deixa o seu like e assiste até o final Eu vou brigar com o Xinglau, foi ele que colocou essa lava aqui O que que eu meia? Onde ele tá indo? Eu acho que ele tá vindo aqui pra casa Pera, eu tenho que subir aqui e fechar minha passagem secreta Ai, 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 tem que ser rápido Oi, Sandega, tranquilo? Ô Xinglau, por que que você fez aquilo na minha casa, cara? Só porque eu sou pro Que? Eu não fiz nada Não foi você que colocou lava lá, não? Não, claro que não, eu tô aqui dentro É, eu acho que algum noob igual você não tem nada Porque teus baús estão tudo vazio Para de olhar as coisas aí Tá vazio porque eu acho que você é robô Sai, 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 sai Ah, eu tô meio cansado e eu vou guardar aqui minha armadura no suporte Porque eu quero dormir um pouco Pera aí, ele vai guardar aquela armadura de diamante encantada Perdeu, malezão Ó, aqui já tem uma, mas eu vou guardar nessa aqui Pera só, ele tá colocando ali no suporte Agora eu vou dar uma descansada Pera aí, o que que ele tá fazendo? Ah, parece que o Sandega tá ali assistindo televisão Eu vou aproveitar que ele tá distraído Pra roubar essa armadura dele Pera aí, quebrei os vidros, agora é só eu roubar Ai, meu Deus, esse programa é muito engraçado Caraca, olha como essa armadura ficou bonita em mim O quê? Cadê a porcaria da minha armadura? E tem um buraco na minha janela Ah, foi aquele noob, eu vou lá dar uma lição nele Ai, meu Deus, eu acho que ele descobriu Pera aí, não, 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 não Eu vou devolver, eu vou jogar tudo aqui dentro Joguei, joguei, joguei Pronto, joguei lá na casa dele Agora ele não vai desconfiar de mim Beleza, eu tenho que sair daqui, ok, ok Ai, Sandega Ô, Xinglau, vai Quero ver teu inventário O inventário? Joga tudo que você tem aí no chão Ai, tá bom, vou jogar tudo pra você Mas, o que que aconteceu? A minha armadura de pó sumiu Então os itens são meio de noob Então acho que não tá com você Ah, claro que não tá comigo Para de ficar olhando minha casa toda hora, cara Tô cansado Porcaria, onde é que será que tá? O que eu não sabia É que quando eu joguei as armaduras Na mini casa do Sandega Elas ficaram gigante no mundo real Olha isso, cara Elas tão muito grandes O quê? Que porcaria é essa? A minha armadura ficou gigante Eu acho que é algum bug, só pode Ai, meu Deus do céu Eu não sabia que tudo ficava gigante, cara Ai, ele vai desconfiar de mim Galera, olha só esses itens aqui gigantes Merece muito like de vocês E eu vou pegar tudo pra mim O Sandega tá usando pra fazer vídeo Ah, ele foi inteligente Eu vou ali falar com o Shinglau Oi, Sandega, tranquilo? O Shinglau, olha só Eu consegui recuperar minha armadura inteira Sorte de tua que não foi você que pegou Se não o Alki te aguardava Ah, que legal, cara Pelo visto você recuperou isso Isso é muito bom Agora eu vou tentar ir pro Nether Pro meu vídeo ficar bem legal Isso, isso Vai lá pro Nether Ah, vai, 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 vai Agora o Sandega foi bem pra longe Eu posso trollar mais ele Oi, galera Eu tô aqui no Nether E depois eu quero mostrar pra vocês A reforma que eu fiz lá em casa Antes de vir aqui Vocês escutaram isso? O Sandega vai mostrar pra eles Depois a reforma que ele fez na casa dele Então eu tive uma ideia de trollagem Eu vou entrar aqui no criativo E pegar bloco de terra E eu vou substituir todos esses blocos Da casa dele por terra Quando ele chegar Ele não vai entender nada Ah, deixa eu trocar isso aqui Olha só como ficou a casa do Sandega Na vida real Ela virou uma casa de terra de noob Isso tá muito engraçado Porque tá pior que a minha casa Ninguém mandou ele pegar meus itens Galera, agora eu vou mostrar pra vocês A reforma que eu fiz na minha casa Eu acabei de sair do Nether E tô indo lá mostrar pra vocês O quê? Meu Deus do céu Por que minha casa tá inteira de noob Igual do Xinglau? Meu Deus Tá tudo de terra Até o meu quarto virou terra Não, não, não Não é possível Galera Isso aqui não é o que vocês pensam não Não foi eu que fiz isso Meu Deus Eu vou acabar ganhando deslike no meu vídeo Meu Deus do céu Eu tô ficando com pena do Sandega Tá, vamos fazer assim Todo mundo vai aí embaixo nos comentários E se inscreve no canal do Sandega Pra ele não ficar bravo comigo, cara Meu Deus do céu Não é possível Isso aqui deve ser trollagem do Xinglau Logo, logo Eu vou trollar ele também E eu vou postar tudo lá no meu canalzinho Eu vou lá falar com o Xinglau 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 Eu vou falar pro dono do servidor Te dar ban O quê? Você vai falar pro dono do servidor Me banir daqui? Não, não, cara Por favor, eu gosto muito daqui Isso mesmo O que você fez é errado, Xinglau Não pode fazer isso Ai, peraí Eu tô ficando com pena do Sandega Então eu vou usar aqui um comando Que vai desfazer tudo que eu fiz Prontinho A casa do Sandega Foi reconstruída com os blocos normais Você vai ser banido Eu vou até digitar aqui no chat pra ele Ah, Sandega Mas eu vou ser banido por quê? Não tô entendendo Pela porcaria que você fez lá na minha casa Ah, que porcaria, Sandega Olha só Sua casa tá normal O quê? Será que eu tô ficando louco? Nada não, Xinglau Tchau Vai lá pra tua casa de noob, seu noob Esse servidor tá uma porcaria Eu vou até reclamar com a DM Então galera, ó Essa aqui é a minha casa de pró Dá like no meu vídeo Meu Deus do céu Eu tô me divertindo muito trolando o Sandega, cara Agora eu vou falar pro Sandega Que eu quero fazer uma competição de construção Pra mim fica zoando um monte com a construção dele Então já deixa o seu like E se inscreva no canal Pra ser mais um membro da Bauer Gang Ah, então você quer uma batalha de construção, Xinglau Isso aí, manezão Galera, hoje eu vou humilhar o Xinglau Com uma só construção É o que esse manezão acha Esse aqui é o meu lado Olha só que lado bonito, véi Eu fiz até um cenário E esse aqui é o do Sandega Eu fiz até uns dentes, Xinglau Pra você ver como ele vai comer a sua construção Ai, que medo É claro que eu vou zoar a construção do Sandega Eu vou fazer um Among Us aqui no Minecraft Ah, eu sei que as perninhas dele são assim Eu vou fazer um Among Us bem grandão Pra quando o Xinglau ver ele vai ficar até com medo, cara Aqui, a mochila do Among já foi feita Falta os braços, quase que eu esqueço Ah, eu vou fazer um Among Us meio que segurando uma espada Porque ele vai ser um impostor Ai, ai, eu não vou construir nada demais Eu vou esperar o Sandega fazer uma mega construção Pra me estragar depois Uma minha maquete Pra não dizer que eu não fiz nada Eu vou fazer aqui um Xinglau Primeiro eu faço a cabeça Agora os olhos E na mesma direção dos olhos eu faço o meu biquinho Olha só, tá começando a ficar muito igual Eu vou fazer o meu chapéu Prontinho, terminei Olha só como ficou igualzinho Agora eu vou dar uma espionadinha Aqui na construção do Sandega Deixa eu ver Ele tá fazendo um Among Us Eu não acredito, tá ficando muito legal Que porcaria é essa Sai daqui Xinglau Ele me viu, ele me viu Não, não tô fazendo nada Não tô fazendo nada Tô fazendo minha construção aqui Ai, que ódio desse ladrão Ai, essa aqui é a minha construção Among Us impostor E ele ficou muito legal Eu vou humilhar o Xinglau Tenho certeza O Sandega finalizou a construção dele Só que o que ele não sabe É que escondido aqui no meu cenário Tem essa porta com uma passagem secreta E aqui eu escondo algo muito secreto Deixa eu só ver se ele não tá olhando Aqui dentro da passagem Eu tenho uma maquete Da construção do Sandega Olha só aquele bobão Eu vou zoar um pouquinho aqui com ele Ai, meu Deus Ah, não De novo esse servidor bugando, né Ai, ai Mas é claro que eu não vou ficar zoando com o Sandega E sim com sua construção Eu preciso de alguma distração Pra fazer o Sandega Sair de perto da construção dele Peraí Que porcaria é essa ali Na minha construção Meu Deus Eu fiz uma passagem secreta Aqui dentro da construção do Xinglau Esse bobão acha que eu não tô vendo Ele é muito burro Eu vou zoar aqui Eu vou começar a colocar um monte de creeper Caraca Eu vou aproveitar que ele tá distraído ali E vou alterar a construção dele Pera Eu vou destruir tudo isso aqui Vai, destroy, 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 destroy Quebra, quebra, quebra Eu vou colocar um monte mesmo Muitos, muitos Mais muitos Olha só no que eu transformei Eu vou mostrar aqui dentro Aqui dentro como é que tá Não, eu não construí nada aí dentro Ó, essa aqui é a minha cabeça Você gostou? É, mas muda pro sobrevivência Eu quero ver lá dentro como é que tá Esse Sandega acha que eu sou burro Se eu mudar pro sobrevivência Os creepers vão explodir a minha construção Não, Sandega Não estou com vontade de fazer isso Ah, quer saber, Xinglau Eu tô nem aí O que ele vai fazer? Não, ele tá acendendo eles com isqueiro Não, eu não acredito nisso O Sandega acendeu os creepers com isqueiro Eles estão explodindo tudo A minha construção Agora ele me paga Agora ficou bonito, Xinglau Agora consertou essa cara feia Agora vem ver a obra-prima que eu fiz Tá bom, vamos ver essa porcaria Agora eu vou até gravar em live aqui eu te humilhando O que? Você vai colocar live no seu canal? Sim, eu tô ao vivo pra mostrar como eu humilhei você Olha só, tem 10 pessoas já me assistindo Ai meu Deus do céu Eu não sabia que ele ia fazer live Agora ele vai passar muita vergonha Porque todo mundo vai ver ao vivo Que a construção dele é um cocôzão Galera, agora olhem eu humilhando o Xinglau 3, 2, 1 Essa aqui é minha super construção O que? Mas que bicho? O que que é esse aqui? É um tronco de árvore? Oh Sandega, isso aqui eu acho que é um cocôzão Você fez isso aqui cara? Nossa, você perdeu Não, não fui eu que fiz não Xinglau Esse cocô é feio, não fui eu que fiz É até mosca nele Meu Deus do céu Tá todo mundo comentando na live do Sandega Que ele perdeu porque fez um cocôzão Esse servidor aqui ele tá bugado Tá toda hora mudando as coisas Eu vou construir aqui meu Among Us Pera aí, vocês vão ver Ah, pera aí, ele vai reconstruir de volta Eu vou vir aqui e pegar um ovo de Creeper Quando eu jogo um item ali dentro O item fica gigante Então quer dizer, se eu jogar um Creeper Isso acontece Ai, tô quase finalizando aqui O que? Que porcaria que é essa aqui de Creeper enorme? Quem que fez isso aqui meu Deus? Meu Deus do céu Apareceu um Creeper gigante aqui Não tem nem como eu bater nele Agora é só eu colocar aqui um comando Que deixa o Sandega no sobrevivência Prontinho O que não Creeper? Não pense em mim Tá cheio de bicho aqui, alguém me ajuda? Meu Deus do céu Olha o tamanho da explosão que esse Creeper fez, cara Que bugado Ai, meu Deus Que raiva aqui porcaria Um Creeper me matou Um Creeper gigante Ah, agora ninguém vai querer acessar meu canal Nem vou postar esse vídeo Meu Deus Tadinho do Sandega O que ele não sabe É que todo mundo que tá vendo esse vídeo Vai acessar o canal dele Que tá aí embaixo Muito obrigado por assistir até aqui E tchau E tchau E tchau E tchau